O que chama a atenção nos casos que você citou aí é a data que eles foram cometidos. Um no ano de 88 e dois no ano de 2001. Esse é justamente um trabalho que vem sendo realizado pela Delegacia de Homicídios, juntamente com o Poder Judiciário, Loares, porque os processos estavam parados, porque os autores identificados estavam foragidos. Então o processo ficava parado no Judiciário. Aí está sendo montada agora uma força-tarefa aqui na Delegacia de Homicídios para que esses processos continuem em andamento. E quem vai contar mais detalhes a respeito dessa parceria é o Delegado Hernani Kázer, que vai conversar com a gente. Delegado, boa tarde. O que chama a atenção? A idade, o tempo que os casos foram cometidos. Um a 32 anos. Boa tarde, Loares. Boa tarde a todos. Exatamente. A Delegacia de Homicídios foi fazer um trabalho de localização desses foragidos. Nós obtivemos êxito em localizar três indivíduos. Em diversos estados do país e um no estado de Goiás. Pegamos em São Félix, do Xingu, um indivíduo. Inísia da Floresta, outro indivíduo. São Félix, do Xingu, fica no Pará. Inísia da Floresta, no Rio Grande do Norte. E pegamos outro também em Serranópolis. Três indivíduos que já estavam com processo em andamento. Processo parado, suspenso, porque foragiram. E a gente conseguiu pegar esses indivíduos e vamos levá-los de novo à justiça. O crime prescreve nesses casos? O crime não prescreve, porque no momento em que o indivíduo forage, o juiz suspende o processo. Então não há a corrida, o decurso do lapso prescricional. Delegado, agora os três casos foram crimes passionais. Vamos começar com o de 88. De 88, a vítima começou a ter um relacionamento com a ex-companheira do autor. O autor, não aceitando o rompimento da relação, matou a vítima facada. Os dois casos de 2001 também foram praticados com viés passional. houve uma briga entre autor e vítima, onde se gerou agressões físicas e agressões morais também. E os autores ceifaram a vida das vítimas em razão da raiva gerada nessa briga. A prisão de todos os três mostra que não tem impunidade, né? Exatamente. O importante desse trabalho que foi feito e que vai ser feito pela Delegacia de Homicídios é isso. É concretizar o escopo de justiça, né? E afastar a sensação de impunidade, não só em relação aos parentes, mas em relação à sociedade também. Delegado, agora existem outros processos também que estão parados no judiciário que vocês agora vão tentar reaver. Exatamente. A gente tem uma parceria com o Poder Judiciário, né? E a Delegacia de Homicídios, ela está focando, né? Em recapturar esses indivíduos que estão foragidos da justiça. Delegado, agora só para o pessoal de casa entender. O processo está parado no judiciário, mas o trabalho da polícia, na época, foi concluído. O trabalho foi concluído. O inquérito, ele foi efetivado, foi concluído e foi reenviado ao Poder Judiciário. O que acontece é que quando esses indivíduos, eles tomam ciência que a ação penal foi movida, eles foragem. Delegado, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Tá aí, viu, Aloares? Então é uma parceria da Delegacia de Homicídios, juntamente com o Judiciário, para dar andamento a esses processos, para que essas pessoas vão a julgamento.